Será que o Toyota Corolla 2020 XEI é páreo para o Honda Civic EXL? Ele aqui custa 111 mil reais e o Civic custa 112 e o Corolla recebeu um novo motor 2.0 de 177 cavalos, tem vários equipamentos, tem banco de couro, mas qual será melhor? Corolla XEI ou Civic EXL? Bem-vindo ao Canal Tô Na Pista, meu nome é Carlos Cerejo e aqui você fica sabendo de todos os lançamentos do mercado nacional, os bastidores do setor automotivo e também de carro semi-novo. Então, se você gosta de sistemas, já se inscreve. Quem acompanhou esse vídeo aqui de ontem já viu a nova geração do Corolla e já sabe bastante do carro, mas hoje eu vou acelerar o Corolla XEI e vou falar para você quais as vantagens dele ou desvantagens em relação ao Civic. O Civic EXL está ali na mesma faixa de preço e tem motor 2.0 de 155 cavalos e aqui a gente tem um 2.0 de 177 cavalos. A gente vai falar de consumo, vai falar de tudo isso. Mas uma coisa que é legal para falar aqui dessa nova geração do Corolla é justamente essa questão da plataforma TNGA. Com essa plataforma TNGA o carro está 1 centímetro mais comprido, 0,5 centímetro mais longo, mas ele está mais baixo, mais baixo. E também o trecho se manteve em 2,70 metros. Mas uma coisa curiosa também é que eles mudaram toda essa parte aqui do capô. Essa parte de trás aqui do capô está 3,5 centímetros mais baixa em relação ao Corolla anterior e toda essa superfície aqui está 2 centímetros mais baixa. Tudo isso para deixar o carro, tudo com centro de gravidade lá embaixo e deixar o carro mais legal dirigir. Daqui a pouco quando a gente dirigir, a gente vai ver se ele realmente ficou mais esportivo. Mas o que será que vem de série no Corolla XEI? Será que vem bastante equipamento? Será que tem bloco de couro? Qual o ar-condicionário que tem? Vamos entrar no carro e descobrir agora. Esse aqui é o interior do Corolla XEI. Vamos falar logo o que ele tem de equipamento para custar R$111 mil, acima do Corolla GLI de R$99.990. Então a primeira coisa é justamente o banco em couro. Banco em couro. Ele tem o botão para ligar o carro. A chave dele é Kiles, né? Ele tem o controle automático da velocidade de cruzeiro. Tem as aletas aqui atrás do volante para trocar as marchas no câmbio de 10 marchas CVT. Ele tem o retrovisor eletrocrômico. Tem o ar digital. O botão do modo esporte. E os faróis de neblina lá na frente em LED. Então esse salto de R$11 mil é basicamente isso. Então como não tem opcionais, tudo que tem aqui é de série na versão XEI. Aí tem o controle dos vidros, tranca. Aí a gente vem para o volante. Esse formato de volante aqui com essa almofadinha meio para baixo. E aqui a gente já viu esses controles. Viu a parte daqui. E o cluster dele não é igual o do Corolla híbrido, que é só uma tela. Ele tem uma telinha aqui de 4.2. Os instrumentos normais. Aqui do lado o que a gente vai ter? Vamos mexer aqui. Aqui do lado vão ter a parte de quilômetros, o econômetro. E a gente pode vir aqui para a parte do controle automático e velocidade cruzeiro. E a música. A parte de formação do carro, viagem e tal. E a parte de configuração, se eu quero como as telas funcionem. E a parte de mensagens do carro. O carro não tem mensagem nenhuma. É bem simples. Não tem nada que a gente já não tenha visto em outros carros. Quando a gente vai para cá, a gente vê a grande evolução que é finalmente. Ele tem aqui, está funcionando, o Android Auto. Então a gente vem aqui na Home. A gente vai ter também a parte de menu. A gente pode mexer aqui, áudio, telefone. Tem os aplicativos, tem o Android Auto. A gente tem as informações. Então finalmente, finalmente, agora a gente tem um multimídia moderno. Tem até aqui, a saidinha USB aqui para a gente conectar o carro. Não tem carregador por indução. Igual outros carros do segmento tem. Por exemplo, o Cruze. Ele não tem. E é isso. O Corolla XEI vai, teoricamente, pela previsão, vai ser a versão mais vendida do Corolla. O híbrido vai vender cerca de R$ 1.000. E os restos vai ter R$ 3.500, que vão ser divididos entre o GLI e aqui o XEI. Mas o XEI tem tudo para ser a versão mais vendida. Lembrando que eu já falei de design. Já mostrei o espaço traseiro nesse vídeo aqui em cima, que foi o lançamento do carro. Agora vamos acelerar o XEI, porque esse motor 2.0 de 177 cavalos, será que é interessante o consumo? Vamos descobrir. Uma das vantagens desse Toyota... Ah, não apresentei para vocês aqui o César Tiso, do Portal Autour. A gente vai fazer o teste junto e o César aqui vai me ajudar. A gente se conhece faz muito tempo, né? Sim, com certeza. Uns oito anos. É um prazer falar para os seus inscritos. Imagina, imagina. Sigam lá depois o pessoal do Autour. E agora vou mostrar uma das coisas que a Toyota falou desse carro aqui, que eles fizeram, que tem esse CVT, que ele tem uma margem. Engrenagem de partida. Uma engrenagem de partida, para tirar aquela preguiça do CVT no começo. Então eu estou parado aqui, eu vou fazer um 0 a 100, vocês podem ver que não tem ninguém aqui, está em um lugar controlado. 0 a 100, vamos clicar no botão Sport, saímos do Eco. Vou acelerar, vamos ver se tem emoção no Corolla. Vamos lá. Se funciona. Eu percebi que no comecinho ali, aquele salto do carro, ele deu um salto. O carro com CVT geralmente não dá esse pulo, né? Exato, porque o CVT tem aquele comportamento muito peculiar, né? Que muita gente não gosta por isso, né? Você perde o desempenho. Ele vai jogar ali o motor naquela faixa, a rotação ideal, segura. Ali fica aquele liquidificador, né? Que muita gente não gosta. Que depois até que é eficiente, mas na saída o cara ouve muito barulho e não vê desempenho. Então, o 0 a 100 declarado aqui pela Toyota é 9.6 segundos e esse motor, agora vou começar a falar do motor, porque a gente ainda não falou aqui no vídeo. Esse motor é 2.0 e agora ele tem injeção direta e indireta, tem comando de válvulas variável, 177 cavalos com etanol e pouco mais de 21 kg de torque também com etanol. Ou gasolina, né? Ou gasolina, sim, também. E aí já tem gente comparando com o Civic Touring, né? O 0.5 Turbo. Que é um 0.5 Turbo. A diferença ali é que o Civic vai ter mais, vai ter torque também, mas em giro mais baixo. A vantagem do Turbo, né? A vantagem do Turbo. Então, a forma da Toyota de compensar essa falta de força é criar esse câmbio que tem essa engrenagem no começo para dar aquele salto que ali foi legal, né? Sim, sim. Legal citar que esse motor já é fabricado no Brasil, em Porto Feliz. Tira de cena aí 1.8, a Toyota deixa de produzir aquele motor 1.8 usado no Corolla GL antigo. E é bacana, essa questão também voltando para o câmbio, né, Serejo, do CVT. Eu acho que hoje que você vive tem que atender esse compromisso de economia, de não tem jeito. O CVT, desse aspecto, ele é muito bom, né? Sim. Ele é um câmbio muito eficiente, como o Serejo estava comentando. Eu acho legal a Toyota investir nisso porque com algumas soluções você consegue unir aí o melhor dos dois mundos. É colocar o desempenho com essa questão da engrenagem de partida, manter a economia. Eu acho que, eu particularmente, eu acho o CVT uma caixa muito inteligente, me agrada muito esse tipo de câmbio, né? E, lógico, e também pegando esse conjunto mecânico aqui na versão XEI, a gente não tem que comparar com a Touring. A gente vai comparar contra o Civic EXL, que aí tem um motor 2.0 aspirado com só 155 cavalos. Então, aí você já vê que é um conjunto nesse aqui que seria mais interessante. E também na parte de consumo, os números de consumo estão aí na tela para vocês verem, do XEI. E o que eles prometeram para a gente agora, que o Corolla evoluiu na plataforma, evoluiu a parte de conectividade, tem ainda mais segurança. As versões altas, tem a parte do Sense, os radares, câmeras. Ok, todo esse carro, teoricamente, está mais divertido de dirigir. Eu vou andar um pouquinho, o César já andou, ele vai dar a opinião dele. Então, vou fazer uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer no Corolla, mas vou usar as aletas atrás do volante para dar uma condução esportiva. Olha só, hein? E o modo esporte. E lembrando que esse é o motor mais forte já colocado no Corolla. Sim. São só, mas já é o Corolla mais forte. E só falar no motor, né, Cereja? Uma coisa interessante também é a questão da eficiência desse motor, que acho que é uma coisa que a gente tem que destacar. Porque a gente tem uma eficiência térmica nesse motor de 40%. Isso é uma coisa assim, já ia mais área técnica e tal, mas assim... Que é 9% a mais que o motor anterior conseguia, né? Geralmente é um motor aí, antigamente você tinha uma eficiência de 20, 25. Esse feito aqui é notável, assim, né? E com mais potência, né? Mais potência. 15% mais potência, então. Mas eu acho que essa questão, né, que o Cerejo comentou, da suspensão, trazer independente, e também a gente tem que destacar a rigidez torcional, né? Que aumentou em 60% essa rigidez torcional. É da estrutura, do chassi, da carroceria do carro. E o Cerejo está dirigindo agora, eu já dirigi. É notável, assim, como o carro evoluiu, né, Cerejo? Eu acho que o Corolla nessa 12ª geração é interessante, que a gente nota uma evolução, uma mudança de caráter até um pouquinho do Corolla. Você tem um Corolla efetivamente mais esportivo, com uma tocada melhor. Você, assim, ataca algumas curvas, ele é um carro mais estável. Você não tem aquela oscilação da carroceria em relação à geração anterior. De fato, ele é um carro que está mais na mão, preservando, eu acho que aquela tocada, mas também olhando ali para o conforto. É um carro que tem uma absorção aqui de buracos, regularidades do piso bem legal. Então, eu acho que você tem um compromisso aqui, olha, não sei, na minha opinião, pelo menos bem interessante. Então, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eles demoraram tanto para evoluir com o Corolla, que quando eles foram vendo a concorrência, falaram, cara, a gente não pode só mudar a conectividade, tem que entregar a esportividade. Putz, cara, não dá para a gente deixar um motor fraco, 1.8, tem que ser o 2.0 e o 2.0 tem que ser melhor. Então, os caras demoraram e aí entregou tudo de uma vez. Tem um bom pacote. Um bom pacote, lembrando que 110 mil reais, 111 mil reais não é barato, então ninguém está falando que 111 mil. Mas quando você começa a olhar a concorrência em questão de equipamentos e o que ele entrega e a modernidade do projeto, esse carro fica bem interessante. Lembrando que a Toyota falou que vai vender 4.500 Corollas por mês. É, o número que, convenhamos, ela vai superar fácil. Esse carro já chegou a vender 6, 6.500 em algumas, em alguns meses. E mil do híbrido. E a versão que vai ser mais cobiçada vai ser a XEI, que a GLI custa 100 mil reais, mas ela vem com banco de tecido. Não é o perfil do cliente. Eu acho que muita gente que está aí vai pagar mais de 100 mil num carro. É, para ter aquele Corolla que virtualmente não passa do 100 mil. É, então, mas eu acho que não. E outra coisa que aí no vídeo é um pouco difícil de passar para vocês, eu espero que o microfone esteja pegando aí a parte daqui também, que a gente está passando aqui em umas imperfeições no asfalto, vou deixar até no modo normal agora, como ele absorve bem melhor do anterior. Bem melhor. Por exemplo, o Cerejo pegou uma imperfeição aqui do meu lado, do lado direito do carro. Praticamente você não sente um reflexo aqui em você, né? É a suspensão, você nota assim. Você vê a suspensão, trabalhou. A suspensão absorveu tudo, trabalhou ali perfeitamente. Mas não tem um reflexo na carroceria, porque alguns carros, eles podem até ser mais macios, mas depois que você passa a imperfeição, o carro fica oscilando e tal. Cara, aqui não. E essa estradinha que a gente está aqui, ó, faltam 15 minutos ainda, que essa estradinha que a gente está é bem, com bastante curva, ó. Sim. Eu achei que eu nunca ia falar isso, cara, mas esse Corolla está perto de um Corolla, está muito mais divertido de andar que o Corolla anterior. É, então, por isso que essa sensação para mim foi isso. Parece que ele mudou um pouquinho o caráter, sempre deixar de lado essa questão do conforto, absorver ali a irregularidade, mas ele ganhou uma dinâmica muito melhor, né? Mas vamos falar que algumas coisas eles podiam ter investido, talvez ali na conta os carros não acharam importante e tal, mas a gente não pode deixar de destacar o seguinte, que esse carro, apesar desse preço caro e de ser um projeto todo novo, ainda tem o freio de mão manual, muita galera, uma galera queria o freio de mão eletrônico, e o clã, essa parte aqui do multimídia que melhorou e tal, agora até ficou com esse acabamento por trás que está engraçado, né? Porque, tipo, parece uma TV de tubo que o pessoal está brincando, né? Hoje, como a gente vê que tem carros, até de outros segmentos, mais baratos, que conseguem botar uma tela bonitinha assim, fica estranho esse ressalto para trás. É, ela não é flutuante, né? Ela tem um... Mas é curioso, porque no RAV4, na nova geração, você tem praticamente quase o mesmo aparelho, o mesmo layout, o mesmo estilo, ele tem essa parte aqui traseira, né? Porque você, no RAV4, você tem leitor de MP3, né? CD, enfim, DVD. Então, não sei, talvez a Toyota preservou essa carcaça aí, só para, né? Não sei, enfim. Mas o que o pessoal achou estranho, achou. E outra coisa também, não tem saída de ar-condicionado aqui atrás, então, algumas coisas eles poderiam ter melhorado e não evoluíram tanto assim. Mas, finalmente, agora tem Android Auto, tem Apple CarPlay. Ah, sim. Isso, acho que a Toyota aplicar aí os sistemas de espelhamento, isso foi muito bem-vindo. É necessário, né? Hoje, todo mundo quer. É mais seguro. Você pode operar o seu aplicativo de navegação preferido, musica e tal, de uma forma melhor, né? É que a Toyota sempre teve medo de mexer no Corolla para ser um produto... Gente, a gente tem que lembrar uma coisa do Corolla, que a gente, aqui no Brasil, tem que entender que o Corolla já é o carro mais vendido desse ano, é o carro... Vendeu mais de 44 milhões desde a primeira geração. Sim. E quando eles criam o Corolla, eles têm que criar um Corolla que funciona no Brasil, na Tailândia, na China, no Japão... O carro tem que ser assim, um projeto que tem que agradar vários mercados. Então, fica aquela coisa meio homogênea, né? Cara, a gente não pode encher de cromado, porque os chineses adoram cromado, mas o mercado brasileiro já não gosta. Ah, o Corolla... O próprio design, né? O Corolla, para o mercado americano, é um carro popular. É. Aqui é um carro de 100 mil reais. Sim. Então, como que você equilibra esse negócio? Aí vai ser um carro premium, mas não, puta, mas peraí, o mercado americano não pode ser caro. Então, é uma gangorra gigante que a Toyota vai arrumando, no maior produto dela, sem dúvida. E consegue, né? É a maior prova. É o carro mais vendido do mundo. Enfim, tem vários tipos. E, cara, do ponto de vista de projeto, de andar no carro, evoluiu muito. Estou muito mais satisfeito na forma que o carro anda. E pelo preço e pelos equipamentos que eles colocaram ali, o carro está competitivo, né? Ah, eu também acho. Eu achei, assim, me surpreendeu o preço. Achei que, com a questão do híbrido e tal, a Toyota até teria um argumento para cobrar mais. Mas, assim, o preço, claro, o Serejo já falou, ele não é um carro barato. Ele não é um carro de entrada, ele está em um segmento médio e tal. Mas, eu acho que a Toyota soube dosar bem o preço, né? Ficou um carro interessante. Bom, galera, terminando aqui agora essa parte andando com o Corolla XEI, vou deixar o nosso querido amigo César ali. E com o carro parado, eu vou falar do Corolla XEI, qual a vantagem e desvantagem que ele tem em relação ao Civic EXL. Ah, sigam lá o César, ó. Siga o pessoal do Altu no Instagram também, ó. O nosso site, o principal é o www.altu.com.br. Todo mundo convidado, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube também. Estamos aí nas mídias sociais. Conto aí com a audiência de vocês. Serejo, obrigado pela oportunidade, pela participação. Imagina. Já estou entrando aqui no Corolla híbrido, olha, é o Corolla híbrido, porque vai ser o vídeo que eu vou fazer para vocês aqui no canal. Vamos falar então disso aí, Corolla XEI ou Civic EXL. Lembrando, pessoal, que se você tiver na dúvida, quiser saber sobre carro novo ou carro seminovo, o melhor portal é mobialto.com.br. A Mobialto é o melhor portal para você achar carro novo ou seminovo. E eles também fazem conteúdo aqui no YouTube, conteúdo de alta qualidade, ó, aqui em cima. Se inscreve no canal deles, prestigia, deixe seu like lá, deixe sua sugestão para ele nos vídeos, assista os vídeos, que eles estão desenvolvendo um trabalho muito legal lá no YouTube da Mobialto. Segue lá. Então, minha conclusão do Corolla XEI contra o Civic EXL é a seguinte, o Civic, ele tem vantagem, o porta-malas é maior e ele tem, por exemplo, o ar-condicionado Dual Zone, ele tem o freio de estacionamento eletrônico, mas ele tem um motor de 155 cavalos, aqui lá no XEI são 177 cavalos e o consumo do Honda é pior, tá? Segundo o Inmetro, comparando os dois carros. Então, vai ficar muito difícil, porque antigamente você conseguiria separar bem o cliente do Corolla e o cliente do Civic, porque o Civic era uma pegada mais apimentada, mais esportiva, assim, não era tudo isso, mas comparado com o Corolla que era bem sonolento, era assim. Mas, como a gente viu hoje, o Corolla deixou um pouquinho desse lado tiozão para trás e está evoluindo em tecnologia, incorporou muitas das coisas que os outros carros já tinham, agora ela tem também e é uma plataforma mais nova e o preço está bem competitivo. Então, sim, tem essas mancadas aqui do freio de estacionamento, alguma coisa ou outra que as pessoas vão reclamar, mas também o Civic não é essa perfeição. Então, hoje, entre os dois, eu preferiria levar o Corolla. Mas você, você gostaria de levar o Civic, gostaria de levar o Corolla e os outros carros? Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta, vai chegar um novo Kia Cerato aí, qual deles você prefere? Deixa aí seu comentário. Valeu, galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho